Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês, cara Deu um trabalho lascada pra eu poder entrar no jogo, você tá doido? É, eu estou jogando pelo Game Pass no PC, mas o bicho travou, que foi travou gostoso Então nós vamos continuar esse jogo lindo e belo, agora vocês viram a aparição desse bichinho aqui ó Ele vai fazer parte da nossa jogatina, tá? A galera gostou muito aí do jogo, então eu tô continuando aí pra vocês, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos escalar aqui pela parede Isto, a escalagem desse jogo é bem diferente né, o sistema de parkour dele é totalmente diferente dos outros Então, demorei um pouco a acostumar, agora a gente vai apertar o X pra descer Então por que eu subi aqui? Podia ter corrido pra lá Ó, tem uma parada ali hein, tudo bem Vamos descer então É porque eu tava no alto né, mais fácil descer por aqui por cima Boa E agora você vai ver que o bichinho ele vai ter uma nova função Quando você usa isso aqui ó, ele mostra pra você os possíveis caminhos né Ó, tá vendo? Ele tá mostrando que ali tem um possível caminho pra gente acessar ó Ó, tem um caminho ali também ó E eu posso subir ali ó, e aqui também ó, tem um caminho pra ali ó E aqui também ó, tem um caminho pra ali ó, beleza? Então, ele usa o poderzinho do eco E aí ele usa a habilidade pra ativar plantas né Então, legal demais Muito bom Esse joguinho é muito legal pessoal, é um jogo indie Mas que a galera tem curtido aí, inclusive vocês gostaram e pediram aí pra mim trazer novo capítulo Por isso eu tô trazendo aqui o Justy pra vocês Esse jogo lindo Indebelo pessoal Só pra alegria das pessoas Olha aí hein Vamos lá, subindo aqui como se não houvesse amanhã Boa Isso, agora vou dar aquela descansada Cês tão notando que a barra desce né Então, tem hora que a barra, ela desce demais Vamos dar aquele pulinho aqui ó Ai Cai lá embaixo, olha isso Me lasquei Vamos subir novamente Boa Deixa a barra subir aqui Não pode esquecer de pôr o ponto de apoio tá O ponto de apoio, ele é fundamental pra você não cair tanto assim Né, vocês viram que eu tava lá em cima E aí eu caí De novo Ó, vamos subir aqui rapidinho E aqui eu vou colocar o ponto de apoio ó E agora eu fico preso aqui no ponto de apoio Posso descer um pouquinho Tá Relaxar aqui a mão E agora sim E agora sim eu posso vir aqui ó Vou descer mais um bocado Boa E agora eu vou usar o poder da habilidade do bichinho E agora é só subir aqui ó Pronto E ali tem caminho pra cima também Tá Mas antes Vamos ver se tem alguma coisa por aqui Dando aquela desbravada O jogo é muito bonito desenhado artisticamente Então Muito legal Me parece que aqui não tem nada Ó Ecos do passado Então é basicamente isso mesmo que tem aqui Temos que continuar a nossa jornada Por aqui Maravilhoso Isso Vamos subindo Olha que beleza Rapidez hein Hum Boa hein Show de bola Soltar a cordinha Que joguinho bonitinho hein pessoal Bonitinho mesmo Tomar aqui um Um golinho de Suco Só pra O calor tá demais Beleza moçada Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Certo Por aqui Tem coisa Por aqui tem coisa Não tem Então o caminho é aqui mesmo Ele tem tipo uma habilidade de Né Refazer as plantas Gerar eco Muito bom Muito bom Muito belo esse jogo né pessoal Uma Parada artística Fenomenal Vamos descansar um pouquinho aqui Subir por aqui Vamos pôr o ponto de apoio né Nunca posso Não pode esquecer o ponto de apoio E vamos subir na montanha Essa montanha Essa montanha aqui não parece que não tem fim Olha o tamanho da danada hein É gigantesca Então me parece Que esse jogo Ele é baseado Né Num planeta que tá sem água Então aquele lugar que você tá vendo ali ó Que tá tudo sem água É o oceano Então isso aqui Era o oceano Era o montanha Coberta pelo oceano Então Me parece Que é isso Tá pessoal Inclusive Vamos ver se eu consigo Tirar uma thumbzinha aqui Muito bonita Não dá pra aproximar Pra tirar a thumb né Olha Que beleza hein Vamos tirar uma thumb Aê Show de bola E agora vamos Dar prosseguimento A nossa jogatina Aqui tá trancado Vamos continuar por aqui Aquele caminho Anterior Aqui tem alguma coisa Não tem Aqui tem alguma história Que ele conta Então ele usa essa Esse coral aqui Né É como se o coral Tivesse contando Uma história Desse local Legal pra ele Muito legal Muito legal Show de bola Bom Agora preciso Dar prosseguimento Deixa eu ver Deixa eu ver Pra onde Que eu vou Continuar A parada Ali ó Então o bichinho Ele ajuda A localizar Possíveis eventos Mas como que eu vou Ali Só que Só se for Na descida Aqui Subir Não dá Não Só se for Na hora De voltar Aqui Caminha aqui Tá bom Então esse bichinho Ele te ajuda A se Localizar Eco-localizar Né E também Ele te ajuda A A Tá passando Pelos Objetivos Né Ó Tá vendo A plantinha Aqui ó Nem de bela Vamos dar Aquele descanso E agora Eu gosto De fazer Assim ó Eu pulo Beleza Aí eu vou Subir Na parada E agora Que eu ativo Ela Olha Que beleza Aí eu não Preciso Né Estar Isso Boa Vamos usar Um grampo Aqui Descansar Um pouco Isto Maravilha Perfeito Aí eu uso Um grampo Aqui Uma Chega Que Um grampo Um grampo Um grampo Um grampo Um 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 É, não sei exatamente o que é que tem para fazer, deve ter que subir aqui ó, deve ter que subir nessa parada aqui ó. Aí. É, realmente, esse pedacinho é difícil. Cara, a minha barrinha está nas últimas. Calma, fi. Põe um grampo aí. Isso. Não dá para pôr mais grampo, parece que tem um limite dos grampos. Vamos descansar. Vamos ver se eu consigo pular ali né. Aí. Pronto. Muita dificuldade, mas chegamos aqui em cima. E as galinhas estão oriçadas aqui embaixo. Será que é galinha ou rato? Que bicho estranho. Aqui deixa algumas mensagens né. Sobre a história do lugar. Tem muita mensagem. E realmente você vai ter que ler bastante. Deixa eu ver aqui que ele... Ó, brincando com o bichinho. O bichinho que não tem boca, só tem os olhos. Muito bom. Aí tem elevador ali ó, tem um elevador aqui. Boa. Bora subir para o elevador. Este daqui. Antes de mais nada... Me parece que tem um atalho aqui ó. Ah, aí eu posso descer com esse atalho aqui ó. Posso descer e subir né. Pelo atalho. Tem um item que ficou para trás ali ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Olha lá ó. Olha lá ó. Boa. Boa. Beleza. Vamos subir nesse elevador aqui. Vamos ver para onde que ele nos leva. Linda e bela. Aqui tem mais uma... Estávamos comemorando a volta da segunda expedição 34. Quer dizer que tem um monte de gente que tenta subir por aqui né. Aqui tem mais mensagem. Aqui tem mais mensagem. Uma das coisas que tem mais no jogo é mensagem. Hum. Tem coisa para cá. Tem coisa para ali. Já vou ali já. Já vou ali já. Provavelmente. É só ativar esse sisteminha aqui. Não tem mais nada não. Sei que tinha alguma coisa de especial. Mas não há. Beleza. Agora a gente vai subir aqui. Subindo na escadinha. Como se houvesse amanhã. Vamos dar um pulinho aqui. Não dá. Ah. É pelo cantinho. Que beleza hein. A passarinha está ali ó. Só na manha. Diário de bordo. Doze de oitavo. O primeiro tom. Que isso hein. Tem mais um elevador aqui. Deixa eu ver se tem outra coisa para fazer aqui. Ah. Tem um item aqui ó. Era um daquele que ficou lá para trás. Mas já coloquei aqui a pedrinha. Vamos subir no elevador. E agora aqui do elevador eu consigo ter acesso ali ó. Boa. Agora é só dar uma baixadinha aqui. Isto. Ativa a parada. Dá aquela balangada. Linda e bela. Boa. Tem um bichinho aqui no chão. Tem um caminho para cá. Ó. Tem um caminho aqui ó. Vamos descer né. E aqui tem acesso a história. Aqui conta alguma história. Beleza. E aqui nós temos um caminhozinho semi secreto. Que é só ter acesso aqui ó. Provavelmente é essa plantinha. Calma lá fi. Não. Nossa. Me lasquei hein. Boa. 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 Só de bola Agora é só descer aqui Subindo Vamos pôr um pininho aqui Pro via das dúvidas Que beleza, hein Boa Maravilha Calma aí, garotinha Nós estamos chegando no nosso ápice Nossa, caminho com burro aqui Isso aqui é difícil Bota aí o pininho Agora vai Boa Só tá na violência Olha que é isso Vem de bela, hein Assada Sempcional Tem mais uma colchinha aqui E aí E aí E aí Cara, o jogo é de uma colchinha É uma beleza Mas é muito lindo mesmo Todo som que ele tem Vamos ativar o atalho aqui Como é que ativa esse atalho Isso Boa Aqui nós vamos puxar essa ponte Dá pra subir aqui Dá pra subir aqui Não dá Vambora Ó, tem caminho pra cá Caminho ali, ó Na verdade Na verdade o caminho é pra lá Mesmo Vai dar balangada Pronto 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 Vou encostar aqui Vou pôr um grampo Perfeito Aqui tem mais uma História do lugar Pet, eu nunca vi tanta gente Descendo nas alturas Alguns estão parando Na maré baixa Talvez a minha situação Não seja tão desesperadora Afinal Então tem gente que sobe Tem gente que desce E agora Provavelmente ia dar um pulinho ali Beleza E entrar por aqui E agora a gente Sobe aqui Que maravilha Cada vez mais alto Pessoal do céu Que lugar alto Tu é doido Olha o zoinho Muito bonito Muito bonito Muito bonito mesmo É um espetáculo Viu Show de bola Galera Galera E eu me despeço De vocês No capítulo 3 O solstício No próximo episódio A gente continua Nesse capítulo lindo e belo E o jogo é isso Escalada E curtindo a natureza Tá Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal Se não é inscrito Até a próxima Valeu Fuuu